Duas mulheres da região de Caratinga foram presas pela Polícia Civil na região central de Governador Valadares, sob a suspeita de cometer o crime de estelionato. Segundo a Polícia Civil, a dupla fazia parte de uma empresa de consórcio e deixou um prejuízo de cerca de 10 mil reais para a vítima. Detalhe, quase que essa vítima caiu no golpe de novo. As imagens mostram o momento em que as duas mulheres de 19 e 34 anos saem acompanhadas por policiais de um edifício na região central de Valadares. Elas são colocadas dentro de uma viatura. Já este outro vídeo mostra o momento em que o veículo policial vai para a delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é uma mulher de 49 anos. Ela perdeu 10 mil reais ao cair no golpe do falso consórcio, ao encontrar um anúncio em uma rede social sobre a venda de um veículo de uma suposta empresa com sede em Ipatinga. A delegada Juliana Fiúza detalha sobre a prisão das mulheres. Elas estavam vendendo um falso consórcio de veículo, passando-se por funcionária de uma empresa de renome desse ramo de consórcios em outras localidades e estavam captando vítimas pelo meio das redes sociais. Elas mantinham anúncios em nome dessa empresa de maneira falsa, conseguiam captar vítimas que estavam interessadas em adquirir consórcio do veículo e faziam ali todas as tratativas de maneiras, trazendo ali o golpe, praticando um golpe contra essas vítimas. De acordo com a polícia civil, a dupla é da região de Caratinga. Porém, o crime foi cometido na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Ainda de acordo com a corporação, a mulher de 34 anos cumpria prisão domiciliar pelo crime de homicídio. E para cometer os crimes, as mulheres davam nomes falsos. A vítima informou a polícia civil que entrou em contato com a suposta empresa de consórcios e narrou os fatos, sendo informada por funcionários que o anúncio era falso. A mulher quase foi vítima pela segunda vez. Ainda conforme a polícia, as estelionatárias alugavam uma espécie de escritórios para se realizar reuniões de negócios e assinar possíveis contratos. A polícia também acredita que com a prisão da dupla, novas vítimas podem aparecer. Como esses anúncios são feitos nas redes sociais, acreditamos que devem haver outras vítimas e a polícia civil pede que essas vítimas procurem a delegacia, aqui a delegacia de falsificações e defraudações, para relatar e registrar fatos como esses, porque nós precisamos da representação das vítimas para que a gente possa dar continuidade a essas investigações e tirar esses golpistas de cena. Porque a cada dia eles vêm praticando mais crimes e os mesmos crimes, o mesmo modo de operar, levando aí as vítimas a terem um grande prejuízo. As duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia de polícia civil de Valadares, onde foram tomadas as providências necessárias. A delegada reforça que as pessoas devem ficar atentas ao virem anúncios de vendas de veículos e outros produtos em redes sociais. A gente sempre pede a atenção redobrada. Assim que fizer, assim que tomar conhecimento de qualquer anúncio, de qualquer venda, por meio das redes sociais, a polícia alerta que as vítimas devem procurar saber informações da empresa. Se essa empresa realmente existe e se esse funcionário que está fazendo o anúncio realmente é funcionário, é vendedor da empresa. Essas informações as pessoas devem buscar não pelos telefones do anúncio, claro, mas elas devem buscar por outras fontes de informação para ter uma informação correta sobre a procedência da empresa.